O estádio Os Pioneiros recebeu um grande público na noite da quinta-feira. Os torcedores compareceram para conferir o confronto entre Azul e Pato Branco e o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. No gramado, as equipes buscando o resultado. O Palmeiras, atual campeão desta categoria, e com jogadores de seleção brasileira, teve mais posse de bola. Criou as melhores chances no primeiro tempo. Apesar da movimentação, nada de gol. Na volta do intervalo, Azul tentou a superação. Mas foi o Palmeiras que largou na frente. Aos 18 minutos, Felipe Jack cruzou e Luíde, de cabeça, superou o goleiro Gustavo, 1 a 0. Lucas Strite tentou para o Azul neste lance, mas mandou para fora. Depois, nova chance, mas o camisa 19 não aproveitou. E aos 32 minutos, o árbitro viu o pênalti em Luíde. Lance muito duvidoso, mas foi confirmado. Na cobrança, Luíde. O camisa 9 mandou no canto. Segundo dele, Palmeiras 2 a 0. Na reta final, o Azul ainda tentou descontar, mas ficou nisso. Palmeiras 2, Azul e 0. O jogo da volta acontece no dia 3 de maio, em São Paulo. Palmeiras 2, Azul e 0. Obrigado.